Voltamos, muito bem, nesse programa sobre a idade, será que ela importa? Agora, sobre essa questão dessa idade, assim, a gente está vendo tudo que é importante considerar para a gente aprender a valorizar lições preciosas da vida, né? Então, assim, cada fase constitui um momento da nossa existência e aí a gente, quando a gente se dá conta, né? A gente não passa pela vida, assim, como quem não viveu, né? E aí, chega o momento em que tudo termina, a gente fica, ai, devia ter abraçado mais, devia ter amado mais, devia ter perdoado mais, devia ter beijado mais, devia ter sorrido mais. É, aconteceu uma coisa muito interessante, minha irmã foi participar da apresentação dos netos dela, dos gêmeos, os gêmeos tiveram gêmeos. Ai, que lindos! Aí, eles foram apresentar, o pastor disse assim, Felipe, que é o pai, eu não vou apresentar seus filhos, quem vai apresentar é você. Ai, que lindo! Aí, colocou os dois meninos pra ele mesmo apresentar, sabe? E Deus, assim, trouxe uma inspiração muito linda e a minha irmã foi ali, pelo Senhor, veio uma palavra do Espírito de Deus ao coração dela dizendo assim, você tá vendo? A ansiedade não te levou pra lugar nenhum, eu cuidei de tudo. Aleluia! Você não tá enxergando tudo aqui, agora seu filho tá apresentando os filhos dele diante de mim. Ai, que verdadeira! Então, assim, não tem necessidade da gente ficar se estressando com um trabalho que não é nosso, é de Deus! É isso aí! Então, para de levar uma vida, de gastar os seus dias com bobagem, faz a oração do salmista, pai, tira os meus olhos das coisas inúteis! Vamos viver dias, dias melhores. E dias melhores com a mente renovada, né, pastora? Com a mente de Cristo, que tem muito crente que já a nova criatura nasceu de novo, mas tá com aquela mente assim, né, fechada. Vamos renovar, vamos trazer brilho. Jesus veio, morreu por nós, pra que a gente tivesse vida. E a gente tem que viver essa vida, né? A gente tem que ter essa vida abundante de Deus. Mas como é que você vive essa vida? Deixando o Espírito Santo, né, te guiar, te conduzir, te dirigir, trazendo uma alegria que você, às vezes, nem tem. Até tem, às vezes, tira, mas você tá lá, que é aquela cara. Exatamente. Aí você diz assim, ah, mas como viver dias melhores? Tá tudo difícil, tá a economia, tá o social, tá o social tá complicado, o político tá complicado, a economia tá complicada. Peraí, 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 peraí. Nós estamos falando de dias melhores que acontecem de dentro pra fora. O caos tá generalizado, mas eu estou na certeza e na convicção, porque eu creio, porque eu creio que o meu Redentor vive, e me capacita pra poder estar diante de dificuldades nos meus melhores dias. E nós não vivemos em crise, nós vivemos em Cristo, né, a gente tá vendo todo mundo falar isso toda hora, realmente, se você for olhar pra crise, você vai ficar paralisado, não sai de casa, não faz nada. Porque aprendi a viver em qualquer situação, tendo muito, tendo pouco, porque tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Amado o Deus. A gente não precisa das circunstâncias pra viver bem, não. A gente precisa de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Por que as circunstâncias... Porque você nem falou, nada é impossível para Deus. As circunstâncias tá difíceis? Se liga, querida. Papai, nada é impossível pra você. E Deus vai abrir meus portos. Aí a pessoa chega assim contigo, e você não vai poder comprar aquele sapato? Gente, eu já tenho sapato. Não, eu já tenho. Isso aí. Olha, você não vai poder comprar mais aquela roupa? Gente, olha, eu tô vestida. Dá pra vestir um ano inteiro, querida. Ah, você não vai... Olha, você não entende. Você sabe, você entende. Eu ia dizer que você não entende, mas você não entende. Daniela Azevedo. Oi? Daniela Azevedo. Ela chega comigo no camarim. Diga para a minha amiga de casa. Márcia, você está com uma roupa diferente. Eu digo, você assiste esse programa, amiga. É verdade. Eu já te expliquei que você muda a composição e parece que é um visual novo, entendeu? Mas essa é a mente de Cristo. Essa é a estratégia que lhe dá. Essa é a estratégia que lhe dá. Ficar se queixando por causa de roupa, por causa de sapato. Você quer? Minha querida, você tem a mente de Cristo. Vai diversificando. E o brilho que tem é o brilho de Cristo. A roupa é a mesma, mas o brilho se renorga. O sapato é o mesmo, mas ninguém percebe. Gente, e a gente se prendendo. Fiquei triste porque... Porque... Ah, essa é besteira. Não. Só criança, né? Não, 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 não. O meu alvo é Cristo. Amém. Vou avançar, eu vou vencer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. E agora os versículos. Muito bem, eu tenho uma dália. Olha, amiga de casa, eu já vou logo postrando para você. A dália dos versículos, então segue naquela ordem ali, tá? Porque você é uma pessoa muito legal. Gisela, Márcia, Neide e Joyce. Joyce, vamos lá. Primeira. Eu não ia. Está lá em Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Amém. Obrigada. Glória a Deus. Seguindo a dália, a dália vai para a pastora Márcia. Eu gostei desse versículo. Falei, bem objetivo. Então, pronto. Versículo. Confia, amiga. Confia. Confia, porque o versículo é poderoso. Isso. Na velhice, eles ainda produzem frutos. São sempre fortes e cheios de vida. Você é uma velhinha assim. Ah, eu não ia. Nós. Salmo 92, 14. Linda, amiga. Como eu creio que, como eu falei que a idade está na mente da gente, eu, meu versículo que eu estou lá em Isaías. A Neide está enchendo de linguiça para poder ver se o que ela aparece. Estava fazendo só um minutinho. Aí ela vem e tal, vai, vai, prega. Cadê a criança? Letícia, você fala da Joyce? Da Neide. Da Neide. Da Neide. Aleluia. Agora eu vou perguntar uma coisa. Nathalie, querida, você que está com esse take, dê um take para a Letícia, pelo amor de Deus, que eu vou perguntar uma coisa em nome de Jesus para você, Letícia. É a idade, é? É a idade que me fez trocar aqui o versículo? É a pône! É grande! Mas Deus é bom! E o seu amor dura para a senha. O último versículo é de Joyce. Vamos lá. Ui, grandão. Eu gosto muito desse versículo. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como a vida entra no corpo de uma criança, enquanto ainda está sendo formada no ventre da mãe, também você não pode entender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Não pare nunca de plantar suas sementes, porque você não sabe qual delas vai crescer, se esta ou aquela, ou se ambas vão crescer. Não pare de semear. Eclesiastes 11, 5 e 6, não pare de semear. Não pare de semear. Deus é maravilhoso. Embora Salomão, no primeiro momento desse texto, ele fala, você não sabe as coisas de Deus, agora em Cristo nós temos já reveladas as coisas do Senhor. Que sabemos que são a boa dádiva, o dom perfeito, a graça de Deus, o perdão, né? E esse contexto aí é bem interessante da gente pensar hoje, você sabe que você tem um Deus, que tem planos de paz, e esse é o seu Deus. Então aproveite a sua vida, a sua idade, e não deixe de invalidar as idades dos outros também. A gente vai para o intervalo e volta já. Amém. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim. Amém. 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 Amém.